Olha, sim, o jornalismo foi essencial na pandemia, não só como uma atividade regulamentada em decreto, mas, sobretudo, pela divulgação de informações que foram essenciais para que a população soubesse se prevenir, soubesse tomar as medidas necessárias, soubesse que é necessário confiar nas autoridades médicas, enfim, na informação científica. Hoje, o que eu acho interessante é que esse tipo de conteúdo não veio apenas da imprensa tradicional. Existe uma vasta gama de veículos jornalísticos produzindo conteúdo de grande qualidade e confiável. Aqui na Casper, a gente pode sentir um pouquinho disso, porque Esquinas, que é a nossa revista laboratório digital, fez uma força-tarefa que publicou mais de 200 reportagens sobre a crise da Covid-19. Aqui na Casper, a gente pode sentir um pouquinho mais de 200 reportagens sobre a crise da Covid-19.